Então olha pro alto onde a gente chegou Eu sou da Zona Norte, Rio de Janeiro Então olha pro alto onde a gente chegou E eu não vou parar Fecha a rua lá no gueto, gueto Vai ter samba lá no gueto, gueto Joga a bola lá no gueto, gueto Ela é violado Abre a porta para o gueto, gueto Plota ouro lá no gueto, gueto Ninguém cala a voz do gueto, gueto Ela é guia lá do gueto, gueto Também, Andarão Chega mais porque o Conexão Gueto já está no ar Diretamente aqui no bairro do Cabula E a gente aqui só acompanhando e registrando Foi com a unidade O bar de Cristina que está com seresta, pagodão Muita coisa boa pra você ficar e se divertir Diretamente aqui da estrada das barreiras Cabula É isso aí galera, então curte o Nicoleta que está junto pra gente E você não pode ficar e se divertir? E você é a trauma inchado do que é o Senhor e o Senhor? E você não pode ficar e se divertir? E você não pode ficar E você não pode ficar e se divertir? O que é que é que é que é que é? O que é 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 Música 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 Música